Olá pessoal, está começando mais um programa da série Os Elementos Químicos. Hoje o elemento é o argônio. O argônio é um elemento químico com símbolo AR, massa atômica de aproximadamente 40 unidades, número atômico 18, contendo na sua estrutura 18 prótons e 18 elétrons. Estima-se que ele seja o 12º elemento em abundância no universo. Na Terra, ele corresponde a aproximadamente 1,29% da nossa atmosfera. Argônio, do grego argus, significa inativo, preguiçoso, um nome que lhe cai bem devido a sua inércia química, ou seja, sua baixa reatividade química. É um gás incolor, inodoro e insípido, que condensa como um líquido incolor e congela como um sólido cristalino. Curiosamente, ele é razoavelmente solúvel em água. Em 1785, Henrique Cavendish, trabalhando com o nitrogênio atmosférico, já havia observado que uma fração do ar correspondia a um constituinte inerte. O gás foi isolado em 1894 por Lord Hayley e Sir William Ramsey, através da remoção de todo o oxigênio, dióxido de carbono, água e nitrogênio de uma amostra limpa de ar. Na realidade, o argônio foi o primeiro gás nobre descoberto aqui na Terra. Isto porque o hélio, o mais leve dos gases nobres, já havia sido detectado no Sol em 1868, através de métodos espectroscópicos. A maior parte do argônio terrestre tem sido produzido a partir do decaimento radioativo de um isótopo do potássio, o potássio-40. Isto vem ocorrendo desde a formação da Terra, em minerais contendo potássio-40. O gás migra lentamente das rochas para a atmosfera. A produção de argônio-40 a partir do isótopo radioativo do potássio é empregada como forma de se determinar a idade da Terra, conhecida como datação potássio-argônio. O argônio é usado em lâmpadas especiais, válvulas de rádio e nos contadores Geiger. O argônio também é muito utilizado como constituinte de uma atmosfera inerte, para soldar metais com descarga elétrica, como por exemplo alumínio, titânio e peças de aço inoxidável. É também empregado no crescimento de cristais de semicondutores, tais como o silício e o germânio. Por ser um gás inerte, recentemente ele começou a ser usado para a extinção e prevenção de certos tipos de incêndio, especialmente quando se trata de ambientes com equipamentos delicados, como microcomputadores. Esse tipo de extintor de incêndio encontra uso também em acervos de documentos raros e facilmente danificáveis, como em museus e coleções de fotografias. O argônio na forma líquida, armazenado em grandes tanques a menos 184 graus Celsius, é usado como alvo para experimentos com neutrinos. Na passagem por esses tanques, a interação entre os neutrinos e o argônio produz uma luz que é detectada por fotodetectores de silício. Os lasers de argônio, que emitem luz verde ou azul, são usados em cirurgias para unir artérias, tratar úlceras, destruir tumores e corrigir problemas oculares como deslocamento de retina, glaucoma e degeneração macular. O argônio também tem sido usado experimentalmente para substituir o nitrogênio na mistura respiratória ou descompressiva, conhecida como argóx, para acelerar a remoção do nitrogênio dissolvido no sangue. Atualmente, o argônio é obtido por liquefação e destilação fracionada do ar. O seu ponto de ebulição difere muito pouco dos pontos de ebulição do oxigênio e do nitrogênio, mas mesmo assim, com uma cuidadosa destilação fracionada do ar liquefeito, pode-se obter esses três gases com uma pureza de aproximadamente 99,9%. Fica por aqui mais um programa dos elementos químicos, dessa vez com elemento argônio. Espero vê-los no próximo programa. Até lá.